Olá a todos do canal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, tá certo? Apertar o sinal de notificações e deixar seus comentários abaixo aqui no canal Adriano Araújo, tá certo? Caso o Lucilene foi achado o corpo da Lucilene no hotel, que nem o pessoal tá falando nos comentários, que o corpo dela esteja enterrado no hotel? Não galera, não. Então, essa hipótese que vocês deixaram aí no comentário, que o corpo da Lucilene talvez esteja enterrado, não está galera, tá certo? Na noite que ela sumiu, que teve aqueles gritos da câmara de segurança que mostra ela gritando, Ela, naquele dia ali, ela foi retirada do hotel e para aquele ponto da olaria onde marca o GPS do Vanderlei através do celular que ele passa na avenida e que ele fica naquela localidade onde teve vestígios do corpo que foi encontrado da Morgana, tá certo galera? Então, essa hipótese já foi descartada, a polícia já fez a perícia, já vasculhou tudo no hotel, já foi feita toda a perícia, né? Foi feita toda a perícia ali naquele local, lá no fundo, no muro, nas paredes foi feita, toda a perícia foi averiguada e isso aí fica descartado que o corpo da Lucilene não esteja ali no hotel enterrado, tá certo galera? E para deixar uma dúvida importante, que o hotel não era da Lucilene, e sim o hotel era alugado, tá certo galera? Para vocês que pensam que a Lucilene era dona do hotel, a casa que era feita o hotel não é da Lucilene e sim alugado, né? Ela pegou, alugou essa casa e fez ali um hotel, né? Tipo uma pousada, hotel pousada. E que aí descarta que o cadáver, né? O corpo da Lucilene esteja ali enterrado, tá certo galera? Foi descartado que não tem vestígios de cadáver nenhum, tanto nas paredes, que foi verificado pela polícia, e no muro do hotel, tá certo? Muito obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo, se Deus quiser, um beijo no coração de todos vocês e um forte abraço também, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.